Apresentamos para você as nossas novas capas exclusivas de Bíblia para Evangelismo, no texto Almeida Corrigida Fiel. Letra média, papel prêmio e qualidade superior, no formato brochura, ideal para Evangelismo. Uma Bíblia completa de Gênesis Apocalipse. Não deixe de aproveitar o nosso preço para lá de especial. Visite o nosso site ou compre uma de nossas lojas físicas. Você também pode adquirir uma das outras três capas disponíveis.